Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, bom dia pra você, agora é hora do bom dia notícias, daqui a pouco sai o bom dia análises, claro Se o estagiário não ficar dormindo por causa do frio aí, não saem os aluguéis, né? Que a gente fica esperando os aluguéis aí do dia anterior Pra comentar, né? Que sai um dia depois E aí nós temos um mini índice, como eu falei ontem lá no fechamento diário Bem, bem paradinho, né? Inclusive ele piorou no final do pregão ali, deu uma mergulhada ali Fechou mais perto das mínimas do que das máximas Ficou azedo, tá bom? Então de ouro no mini índice pro dia de hoje 0,62% de queda no dia de ontem, já temos aqui 4 dias seguidos de queda, né? Lógico Iniciado pela sexta-feira da reforma tributária ali da semana passada O volume tá bom, 501 bilhões aí no mini índice Claro, né? Bastante fuga de capital aí, bastante gente fugindo E olha, o que não falta é notícia ruim, tá bom? Então deixa o like, se inscreve e compartilha A gente vai começar a falar de notícia agora Bora lá então, Magalu pagará 100 milhões em JCP Vamos começar com notícia boa, tá bom? JCP é esse, que deve ser extinguido aí com a reforma tributária Tá bom? Vai virar todo dividendo, taxado ainda, então de ouro nisso, tá? Pagará aí 100 milhões, vamos dar uma olhada aqui, ó Foi revelado no dia de ontem mesmo, hoje dia 1 de julho também Oficialmente o começo do segundo semestre, né? E aí vai pagar ali 0,01 por ação, né? Pois é, né? Muito pouco, né? Muito pouco Só quem tem muito, muito dinheiro vai ganhar alguma coisa, né? Considerando os 6,45 bilhões de papéis ordinários já excluídos as ações de tesouraria A importância correspondente ao JCP aprovado nesta data Será imputada no cálculo dos dividendos do exercício 2021 Tá bom? Então muito fraquinho, né? Segundo a varejista, o pagamento será efetuado em até 30 dias Após a efetiva realização da Assembleia Geral Ordinária de 2022 Tá meio confuso, vai ficar pra quando, né? A operação levará como base de cálculo a posição acionária Da próxima segunda-feira agora, dia 5, tá bom? E no dia seguinte, ex-JCP Ou seja, quer ganhar JCP irrisório, né? De Magalu, mete comprinha ali até segunda-feira, tá? Se não, já era E na terça-feira, ex-JCP desaje de um centavo aí no papel Muito fraquinho Daí o pagamento será feito pelo valor líquido Após deduzir o imposto, aquelas coisas de todas, tá? É, enfim Muito básico aí Aquela notícia ali de abertura de 50 lojas Nós falamos disso ontem Foi ontem, né? No Bom Dia Notícias Tá bom? Petrobras levanta 11,3 bilhões Com venda de fatia na BR Distribuidora, hein? Atenção, levantou esses 11,36 bilhões E a oferta secundária de ações foi precificada a 26 reais Por papel da distribuidora Com desconto de 2,5% Em relação ao valor de fechamento desta quarta-feira Hoje quinta Tá? Então Finalmente aí Vendeu aí a fatia da BR Distribuidora Tá? Isso aqui é bom Porque tá Tirando ali a Petrobras da BR Distribuidora E tá dando dinheiro Para a Petrobras Tá bom? Bem básico isso daqui Bem básico, tá? Qualicorp paga 17,6 milhões de novo Sobre o JCP Tá bom? Lá vem mais JCP E esse aqui Vai ser 0,06 por ação Tá bom? Um pouquinho, né? Bem pouquinho melhor Aprovou ontem também Considerando a data de publicação da matéria Ainda é possível ter direito e etc Vamos ver aqui, ó Serão considerados Para fins de pagamento A data base ali de 13 de julho Tá? Então dia 14 de julho Lá na outra quarta Uma semana depois da 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 Infracor ali A gente vai ter O JCP Então até 13 de julho Você tem direito de comprar O pagamento será no dia 28 de julho Tá? Com a correspondente retenção do imposto de renda e etc Vale lembrar Que o JCP Coe risco de acabar A própria matéria falando lá O que eu comentei É muito bom Eles lembrarem disso Tá? Então quem quiser aí É receber É... JCP da Qualicorp 0,06 por ação Não vale muito a pena Para falar a verdade Tá aí, ó Tá? Até dia 13 de julho Julho, tá? CPI da Covid A prova Convocação de Ricardo Barros E ex-diretor do Ministério da Saúde Também prestaram depoimento O empresário Francisco Emerson Maximiano Sócio-administrador da Precisa Medicamento E Luiz Paulo Dominguete Pereira Representante da Davat Medical Supply Tá? Então galera De olho aí Porque tem bastante coisa acontecendo No nosso Congresso Nosso Senado Nosso Executivo aí E isso impacta bastante a Bolsa Tá? Não é só a reforma tributária não A gente tem aí um monstro Que é o impeachment aí Rondando Nossa Câmara dos Deputados ali Todos os deputados ali Independentemente de ideologia Fazendo oposição maior ao atual governo O negócio tá ficando feio Claro Eu acho, né? Eu acho que o Lira não vai pautar ali nada Porque ele é aliado do Bolsonaro Mas às vezes a pressão fica tão grande Acaba pautando aí o super impeachment Teve impeachment do Paulo Guedes Impeachment do Bolsonaro E aí galera O mercado não gosta dessas instabilidades Independentemente se está certo ou errado Independentemente de lados Tá bom? Tem muita gente aí Que eu tô vendo Que tá misturando tudo Né? Confundindo ali Uma certa união De certos deputados É Como se tudo fosse esquerda Calma galera Calma Menos extremismo Vamos colocar o pé no chão Entender a situação Tá bom? E independente disso Acima disso Né? O mercado não gostaria de impeachment Tá? Então assim Por mais que você concorde ou discorde com impeachment Você investindo na Bolsa Lembre-se que as suas ações cairão aí Do lado do investidor O impeachment é ruim Tá bom? É instabilidade num país Beleza? Agora o critério do impeachment É ficar a opinião de cada um aí Eu mesmo sou uma pessoa que Até acho que seria bom Tá bom? Pra dar uma chacoalhada aí Nesse Brasilzão Né? E aí dar uma Tranquilizada Tirar lá Uma pessoa no poder Que não tem decoro Nosso atual presidente Não tem decoro Não tem postura de presidente Né? Sei que muita gente vai ficar Achar ruim, né? Não consegue Ouvir aí Pessoas falando mal Do presidente Por causa do extremismo Do fanatismo Mas é verdade, né? Pegar objetivamente Sem paixão lado a lado Nosso presidente Com outros presidentes Ou antigos presidentes Nosso atual presidente Não tem decoro Né? Não tem postura de presidente Age como se tivesse Sendo um deputado ainda Fazer o que, né? Tinha tudo pra ser o melhor Presidente do planeta É isso aí É o que tem pra hoje, né? WEG vence prêmio de melhor Empresa no Melhores da Bolsa 2021 Peter, por que você trouxe isso? Porque é WEG, né, galera? A gente fala de WEG Todo dia Aqui no fechamento diário Já tenho falado aí Que é pontinha compradora Bem interessante aí Claro que não é recomendação Segue lá no Bom Dia Análise Daqui a pouco E o fechamento diário De ontem A gente vai falar de WEG Novamente Mas WEG aí Segue sendo Incrível, né? Olha lá Vence melhor Prêmio de melhor empresa No Melhores da Bolsa Muito bem Tá bom de olho em WEG aí, galera Tá? Gestores vêm em boa fase Para ações, tá? Avanço da vacinação E Banco Central Ativo Contra a Inflação Favorecem novas altas Seu investidor Que manteve ações Na carteira Ao longo do primeiro semestre Não tem do que se queixar Aqui tá dando um overview, né? Por que eu trouxe essa matéria? Porque sim Eu também concordo Que há bastante ainda Oportunidade Na Bolsa de Valores Brasileira, tá? Mas é o que eu acabei de falar Tem que tomar cuidado CPI da Covid Impeachment Vários pedidos de impeachment Muita coisa acontecendo Contra o governo E é o que eu falei Investidores não gostam De instabilidade Tá? E aí não importa o porquê Esse é o ponto Muita gente fica ali Definendo político Como se fosse Timo de futebol Mas olha Não importa o porquê Tá? O problema É que as suas ações vão cair No fim do dia aí, galera No fim do dia Capitalismo Dinheiro É o que move o mundo, tá? E se você perder dinheiro Azar Tá? Então gestores vêm em boa fase Para ações Eu também concordo É 3G reabertura Aqui o Banco Central Ativo E agora Independente Mas cuidado aí Com os nossos trâmites Fiscal Político aí Tá tudo meio complexo No Brasil ainda Tá? A reforma do imposto de renda Complica a vida de construtoras Tá? Proposta prevê mudança Em sociedade Em conta de participação Para evitar planejamento Tributário Tá bom o planejamento? É Olha lá Tô ficando louco A proposta de reforma Do imposto de renda Aperta a vida das empresas Que usam O sistema de sociedades Em conta de participação SCP Que são estruturas menores Compostas por vários investidores O mecanismo É bastante utilizado Por grandes construtoras Para alavancar Seus projetos imobiliários Sempre tem um mecanismo Nosso Brasilzão aí É bem complexo As sociedades Em conta de participação São formadas Pelos sócios Ostencia Bom, não vou entrar Em detalhes aqui Tá? Mas o que importa É que cuidado Com as construtoras Porque a reforma tributária Não tá só acabando Com elas não Tá? Tá acabando com Um monte aí De empresas Tipo fundo imobiliário Tá bom? De olho nisso aí Com suas construtoras Em carteira Tá? Queda do turismo Custará 4 trilhões de dólares E retomada não virá Antes de 2023 As principais barreiras Para a retomada São a contenção lenta Do vírus A baixa confiança Do viajante E o ambiente econômico Ruim Tá bom? Mas por que eu trouxe Essa matéria? Sempre gosto de trazer O porquê, né? Porque a retomada Não virá antes de 2023 Não significa Que a precificação De ações ligadas Ao turismo Não virá antes De 2023 Tá bom? Tem que lembrar isso Então deixa rolar aí Eu não acho Que precisa ficar com medo Lendo uma matéria dessa Eu acho sim Que com a retomada Da vacinação E economia Agora em 2021 Começo de 2022 Ações ligadas A turismo Evento aí Vão dar uma bela guinada Já começou, né? Deu uma enfraquecida agora Com alguns B.O.s aí De reforma tributária Mas Tem tudo para continuar subindo Não acho que Bom, não acho Não tenho certeza, né? O que precifica Um ativo na B3 Ou em outras bolsas também É precificação de expectativa Futura Não vai chegar No dia de 2023 Para subir a ação Óbvio que não Tá bom? E pandemia Custa três anos De ajuste fiscal Retorno superávit Só deve em 2026 Bem Mal escrito Apontam as projeções Ali do mercado Do prisma fiscal Tá bom? Então de olho nisso E aqui eu vou encerrando Nosso Bom Dia Notícias Daqui a pouco Bom Dia Análise Daqui a pouco Resenha Para membros lá na área Da comunidade Se você não virou membro Ainda vire Deixa o like E até o próximo vídeo